Pôr escondido é um lugar incrível, com ondas que te ensinam a ter respeito pela natureza. É preciso pegar muitas fechadeiras e encarar um crowd intenso e ter muita conexão para pegar um tubo de verdade. Música Além das ondas perfeitas, foram os reencontros e as novas amizades que fizeram essa passagem por aqui tão inesquecível. Música 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 Quando se pinta na rua, se comunica algo. E pra mim o importante é o conteúdo, a mensagem. Quando se tem amigos para fazer essa arte juntos, fica mais divertido. Compartilhar a criação da mensagem torna o momento mais especial. Música 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 Cerca de Porto Escondido, se encontra a ONG Piña Palmera, donde se brinda um espaço propício para que cada pessoa com discapacidade se desenvolve plenamente e descubra quem realmente é sem limitações nem barreiras. Música 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 Como vine para cá e inicié o projeto, havia já a proposta de iniciar com a estratégia de reabilitação baseada na comunidade, que é uma estratégia mundial. Música 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 E, pois, fomos juntos desenvolver as estratégias para que funcionasse todo o trabalho que se faz. E foi junto com as mesmas pessoas com discapacidade. E também, como trabalhamos com muitos voluntários que vêm de diferentes partes do mundo, pois fomos incorporando as ideias de cada um, os conceitos, as formas. E, pois, aí eu disse, bom, pois, em um projeto onde se pode ir criando e recreando, este é o que quero eu ser parte. Algo que não está feito, mas que se pode construir juntos. Quando se conhece uma pessoa nova, a convidamos a conhecer as instalações. Temos talleres aqui, está o taller de papel, está o taller de carpinteria, temos o taller de pintura. E eles vêm e desenvolvem as habilidades, porque muitas vezes, nós, como pessoas com discapacidade, pensamos que, porque temos alguma discapacidade, já não podemos realizar alguma atividade. Eu sou um exemplo de que, agora que vêm pessoas nova, que têm alguma discapacidade como eu, lhes ensino a ter habilidades, desde o manejo da silla, e ver que sempre se podem fazer as coisas, todo a seu ritmo também. Legenda Adriana Zanotto